Vai pra cobrança o Hernani, tem o Hernani, tem o Regis, vamos dar uma olhadinha aí ó, vai pra bola o Hernani. Hernani pra cobrança de pênalti, pode descontar o Bahia, marca de 28, 100 jogos hoje com a camisa do Paissandu Emerson. Vai autorizar Eber Roberto Lopes. Autorizado, lá vai o Hernani, pra bola, perda direita, correu o Hernani, paradinha, bateu, balançou. Gol! Gol! Conclusão, no canto esquerdo Emerson, no canto direito a bola, rede, o gol do Bahia, desconto Bahia, 2.